E em Rio Preto, por causa do fechamento do IELAR, o atendimento na emergência e na urgência da Santa Casa e também do Hospital de Base aumentaram. Nos corredores da emergência do Hospital de Base de Rio Preto, quase nada mudou nesta sexta-feira. Algumas pessoas estavam em macas, do lado de fora dos leitos, o que segundo o diretor executivo da Funfarm, é normal pela quantidade de pacientes que passa por dia. Segundo ele, os atendimentos aumentaram quase 10% nos últimos dois dias. Nós ativamos uma área, 12 leitos no segundo andar, que estava fechada para esse atendimento, como fizemos outros preparos aí para acomodar rapidamente esses pacientes. Mas mesmo assim é um discreto aumento, mas nada que esteja afetando o nosso atendimento. Aumento nos atendimentos que também foi sentido na Santa Casa de Rio Preto. Segundo o provedor do hospital, passam hoje em média 160 pessoas por dia no setor de urgência e emergência. Número que tem aumentado nos últimos dias. Falar para vocês que isso que está acontecendo é bom para nós, para o HB, não é. Porque isso só faz aumentar a despesa para a gente, entendeu? Mas aconteceu. É que depois do fechamento do hospital IELAR esta semana, todos os pacientes que tinham algum encaminhamento para cá, estão sendo remanejados para estes dois hospitais. O hospital está com dificuldades financeiras, principalmente depois da suspensão de uma subvenção no valor de um milhão de reais, que era feita pela Prefeitura de Rio Preto. O que acontece é que o Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas do hospital dos anos de 2010 e 2011. Com isso, o executivo fica impedido de fazer o repasse. O SBT Interior teve acesso ao relatório do TCE, que conclui falta de elemento para comprovar os gastos do hospital. Nos dois anos, a Prefeitura teria repassado ao IELAR quase 100 mil reais. Parte desse dinheiro, mais de 6 milhões, não teve comprovação de onde foi empregado. Desde então, os atendimentos no local foram suspensos. Esse percentual de pacientes que foi repassado para os outros hospitais gera um custo a mais. O que, segundo os gestores destes locais, deve ser repassado pela Prefeitura. Houve compromisso do município, reuniões com o doutor Eleus, doutor Aldenis, até com o prefeito, de que esse repasse seria feito à Santa Casa e para o hospital de base, o mesmo valor. E isso vai ser cobrado? Sim, sem dúvida. Estamos aguardando por isso também. Segundo o Hospital IELAR, as contas de 2010 e 2011, rejeitadas pelo TCE, já tinham sido aprovadas pelo município. Segundo a Secretaria de Saúde, os pacientes que tinham atendimento agendado no IELAR terão prioridade nos outros hospitais.